Então, eu estou aqui com o teclado PSR453E453 da Yamaha. E aí muita gente pergunta assim, mas como é que eu faço para passar ritmo para a memória dele? É muito simples, eu tenho os ritmos aqui que estão no pendrive, o pendrive está aqui, e eu vou... esse teclado tem a opção de você colocar 10 ritmos nele, mais que 10 não dá, pelo menos até o que eu sei são 10 ritmos que a gente consegue colocar. Então, você pode passar 10 ritmos, só 10, mas se você quiser trocar esses ritmos e botar depois outros 10, você pode tirar fora esses aqui e colocar outros, isso não tem problema, isso você pode fazer, ok? Ele está zerado, eu liguei ele, tá? Então, a gente vai apertar nesse botão aqui, funções, né? Aqui, apertar e segurar, pressionado. Aí ele vai aparecer na tela isso aqui, ó. Load, estilo, tá? Vai aparecer essa mensagem aqui. Aí, aparecendo isso, você vai pressionar o botão execute, esse botão aqui. Vai apertar o execute, que aí ele vai vir dessa forma aqui, né? Apareceu aqui, catchack. Esses são os ritmos que estão no pendrive e eu vou passar eles para a memória, ok? Se você ir para frente, aqui no mais, no botão mais aqui, ó, ele vai aparecendo. Marcha, nada mudou, rancheira, músico de San Marino, enfim. Eu vou voltar lá na primeira, mas enfim, catchack. Aí você vai, para passar ele para a memória, você vai pressionar o execute. O execute. Aí ele vai vir essa mensagem aqui. Load, se você quer passar. Realmente, se você quer passar. Aí você vai pressionar novamente o execute, tá? Só que aí tem um detalhe, ó. Ele está aparecendo assim, ó. Load, tá? Está pedindo se você quer passar. No número 221, tá? Porque onde é que fica armazenado os ritmos? Fica no 221 até o número 230, tá? Ó, 230, todos eles aqui, ó. Então, qualquer um dessas pistas aqui estão vazias, você pode colocar, tá? No meu caso, já tem, já está cheio de ritmos ali. Então, não vou colocar, porque se eu colocar, eu vou apagar um que está lá, né? Então, ele já está ali. Então, é só você botar, pressionar execute, né? Esse botão execute, que o ritmo vai entrar no número que você escolheu. No caso, o 221, ele vai ir no 221. Aí, quando você for passar novamente, né? Ele finalizou aqui, você vai passar novamente. Aí, ele vai pedir para você escolher de novo o número. Você vai no 22, depois no 23, 24 e assim por aí. Você pode botar 10 ritmos aqui na memória, certo? Tá? E, se você quiser aproveitar melhor, se quiser usar mais do que 10 ritmos, quiser usar 20 ritmos no teclado. É possível, é possível. Mas aí, você precisa... É... A pessoa que grava ritmos, ela precisa gravar. Está vendo aqui que tem a... A parte, né? Da virada aqui. Que aqui é o lado... Quando você pressionar esse botão, ele vai do lado A para o lado B. Certo? A gente aqui não marca isso, mas é isso que ele faz. Lado A e lado B. Quando você pressionar aqui, então ele vai para o outro lado. Se for gravado no lado A, vamos dizer, uma vaneira. E no lado B, uma cachaca. Então, quando você pressionar aqui, no mesmo ritmo, né? Ele vai... Ele vai... Você vai poder gravar dois. Em cada ritmo, você pode gravar dois. E só apertando aqui, ele vai mudar para o outro lado. Tá? E assim ele funciona, tá? Dá para gravar dessa forma aí. Dá para fazer... Transformar de 10 para 20 ritmos. É o que ele tem de memória disponível. Ele só tem esses espaços, né? Se você pegar um teclado 670, ou mesmo 650, 550, ele já tem... Já é diferente o sistema deles, né? Mas esse aqui é o espaço que ele tem. Mas está legal. 10 ritmos, né? E se for gravado dessa forma que eu falei, pode até usar 20 ritmos, né? Ok, gente? Então, essa foi mais uma demonstração aí, né? O pessoal aí que curte o nosso canal, né? E não se esqueça de se inscrever aí, né? Nosso canal, se inscreva aí, né? Porque a gente, quanto mais inscrito a gente tiver, melhor, né? E a gente sempre vai postando bastante informações aí para vocês. Ok?